Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com a grande amiga minha, a doutora Beatriz de Faria Leão. Ela é médica, doutora em medicina pela Unifesp, em 1988, com pós-doutorado em Informática em Saúde pela Universidade Erasmus, Universidade em Roterdã, Holanda. Atua na área de Informática em Saúde desde 1980. É fundadora da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, ISBIS. Foi presidente por quatro gestões, a Beatriz Alia, experiência acadêmica, de governo e da área privada. Atua no Hospital Serenio Ibanês desde fevereiro de 2014, onde coordenou a pós-graduação até 2020. Continua na Diretoria de Compromisso Social, onde estão os projetos PROAD. E é sobre isso que eu gostaria de explorar a Beatriz. Tudo bom, Bia? Como é que você está? Tudo bem? Oi, tudo bem, Rodrigo. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer tê-la aqui. Eu queria que você compartilhasse conosco um pouco sobre esse projeto, que, do meu modo de ver, acho que é um grande desafio. Como que a gente faz o engajamento do médico nessas novas tecnologias, principalmente saúde digital. O que você poderia compartilhar conosco? Então, eu atuo na Diretoria de Compromisso Social, no Círio, que trabalha só com projetos PROAD. Os projetos PROAD são projetos que beneficiam os hospitais de excelência. Hoje são seis hospitais, né? O Círio, o Einstein, o H-Cora, a BP, o Moinhos e o AOC, o Oswaldo Cruz. E esses hospitais, sim, têm isenções fiscais que têm que ser utilizadas em projetos em benefícios do SUS. No momento, eu atuo em três projetos, o TLTI, o TL Nordeste e esse que você está comentando, que é o do Sumário Internacional do Paciente. O TLTI e o TL Nordeste são projetos colaborativos nos quais os outros cinco hospitais também participam, o que é super interessante. são projetos muito relevantes. O TL Nordeste faz atenção secundária para atenção primária. O nosso, a gente atende interior do Ceará e da Bahia. Os outros hospitais atendem outras regiões remotas. E a gente tem um grupo de, acho que, 40 especialistas atendendo em tempo real com o médico da ponta e o paciente. A gente faz até consultas triplo, que é super interessante. A psiquiatra com a pediatra, mais o médico da atenção primária. E o TLTI, que é fascinante, atende UTIs no interior, absolutamente interior. Ilha de Marajó, por exemplo. De todos os estados do Brasil. O sírio atende Pará, Piauí, Maranhão, Acre e a ilha de Marajó. Nós temos 16 hospitais, a gente atende com uma equipe multi, faz o tele-round com essa equipe, médico, enfermeiro e fisioterapeuta. Quantos leitos isso representa hoje, você tem ideia? É, são, a gente passa 10 para 160 leitos. 160 leitos. A gente passa 10 pacientes por cada tele-round, são 16 UTIs. São três equipes que atendem das nove às cinco da tarde. É fascinante, você está convidado aí ver isso em operação, porque é absolutamente fascinante de ver. Poder levar todo esse conhecimento para esse, posso chamar de Brasil profundo? É, Brasil profundo, Brasil remoto. E, tristemente, né, são, até pela qualificação do projeto, a gente escolhe UTIs que não tem intensivistas, não tem médico especialista em intensivismo como diarista. Mas lá tem um médico. Tem médico, mas não é especializado em medicina intensiva. Às vezes é um ortopedista. Isso é fantástico porque, com o tempo, acaba passando o conhecimento. Sim, muda a cultura. Vocês percebem que esse médico, ele evolui na carreira médica? Não sou médico, né? Não sou médico, mas é a equipe que também. O fisioterapeuta, em especial, que queria manter o paciente mais tempo entubado e a gente tenta estubar, fazer exercício precocemente na UTI, que é uma coisa que eles também não faziam. Então, a gente já está conseguindo baixar a mortalidade. A mortalidade dessas UTIs é alta, comparada com os dados que a própria Epimed tem, das UTIs brasileiras, essas UTIs, a mortalidade é bem mais alta. Então, é um projeto assim, que modifica a vida. Essa parte que você está falando de mortalidade em ser alta, eu vou lembrar de uma conversa que eu tive. Eu, você e o Pedrote, uma vez que ele ficou surpreso, ou foi você, não estou bem lembrado desse trabalho que o Siri e o Weiss também faz, quando vocês foram pedir para alguém estubar um paciente em uma UTI que não sabia como estubar um paciente e caiu a ficha de que, provavelmente, nunca tinha acontecido um caso de um paciente ser estubado naquela UTI. Não foi comigo, mas isso acontece que os pacientes ficam muito tempo ligados. E a tendência é muito boa, parece que aí a tendência é piorar, né? Piorar e ir para o óbito. E a gente tenta fazer exatamente o inverso. Tem todo um processo. Tem todo um processo. Não, e a gente tem vídeos que a gente usa, a infraestrutura lá do Sírio, agora da faculdade, vídeos realmente que mostram como fazer isso com os nossos médicos de atores. É bem interessante. Então, o TLTI é fascinante, viu? Vale a pena conhecer. E o projeto que eu estou mais envolvida agora é a construção do Sumário Internacional do Paciente. É um projeto que está sendo feito de mãos dadas com a equipe da nova secretaria, a SEIGID, né? A Secretaria de Saúde Digital, que é cabeçada pela doutora Ana Estela. E esse projeto está embaixo da coordenação da Paula Xavier, com a equipe de inovação do DataSus. É um projeto que está... a gente tem reunião semanal com a equipe deles. Está sendo, assim, um trabalho realmente em conjunto. Está sendo muito bom. E o objetivo do Sumário Internacional é oferecer para o paciente, então o paciente é o centro, o conjunto de dados necessário para a continuidade da assistência onde quer que ele esteja, quer seja no Brasil, quer seja no exterior. Que ele possa compartilhar. Que ele possa compartilhar. E vice-versa, né? Da gente ter alguém turista aqui no Brasil que possa compartilhar o Sumário dele com uma equipe assistencial, caso ele precise de atendimento. Então, isso que você está me dizendo, está previsto a integração com outras redes de outros países. De outros países, sim. Sim. O projeto do Sumário... Tem algum país já participando? Então, isso que eu ia começar a contar. O projeto do Sumário é um projeto que começou no G7, ampliou para o G20, e hoje existe o que a OMS co-patrocina, e hoje existe uma Global Health, uma Global Digital Health Partnership, que tem mais de 20 países, tem países já bem avançados, como Canadá, Finlândia, Suécia, Holanda, Bélgica. Então, nós estamos todos trabalhando juntos e montando conectatons para poder testar isso, de como trocar essa informação. O Sumário é fascinante, ele tem um conjunto dos dados essenciais. Mas quem são esses dados? Alergia, medicamentos, diagnósticos, vacinas e lista de problemas. Esses são os dados obrigatórios, certo? Aqui no Brasil, o que a gente tem hoje que já dá para compartilhar desse conjunto? A gente tem... E os exames, desculpa, esqueci os exames. Ah, os exames, sim. Então, o que a gente tem hoje, imunização. A base brasileira, que está na RNDES, tem mais de 1 bilhão e 200 mil registros de vacina. É a maior base de imunobiológicos do mundo, disparada. Parabéns. Parabéns ao PNI e à carga que foi feita na RNDES para conseguir carregar todos esses registros, que hoje a gente visualiza no ConectoSUS, né? Mas é mais de 1 bilhão e 200. Acho que esse é um ponto, assim, fundamental. Eu tomei a vacina amarela, aparece. Aparece, é. É muito legal. Muito bacana. Exames, tem mais de 800 mil exames de COVID. Todos os exames de COVID e monkeypox têm que ser mandados para o Ministério. Por enquanto, é esse o conjunto de dados que está lá. A ideia é que o ESUS AB seja capaz de mandar o seu registro de atendimento. Os demais. É, os demais dados aí. Outros exames. Outros exames. O próprio atendimento do ESUS, né? O ESUS. E aí, quem tiver o sistema... Quem está trabalhando com o ESUS. Com o ESUS. Outros municípios. Que não usam o ESUS. Que não usam o ESUS. Terão que exportar no formato do RAC, que é o registro do atendimento clínico, que é um formato já, que já está em portaria. E o modelo computacional, que é o modelo in-fire, o Ministério já tem uma parte e deve liberar outra parte para que outros sistemas externos ao ESUS, externos a quem não usa, ESUS AB, possa mandar. Porque aí nós vamos ter o registro de atendimentos, tanto da rede pública como da rede privada. Mas cá entre nós, a gente sabe que se o Ministério não regular e não exigir, a rede privada não vai mandar. Não vai mandar. Então, para que a gente tenha o próprio sumário de alta, que também já existe o modelo de informação dele, para que ele chegue na RNDS obrigatoriamente, o Ministério vai ter que mandar. E o outro elenco que é muito importante é o elenco de medicamentos. Então, para isso, o Ministério está trabalhando numa base de dados que vai distribuir nacionalmente, chama Ontologia Brasileira de Medicamentos, que vai distribuir nacionalmente uma base de dados curada com todos os medicamentos disponíveis na CEMED, que é a lista de medicamentos prontos para consumo. Essa base hoje já está completa com os medicamentos da farmácia popular, está sendo estendida esse ano, inclusive dentro do projeto IPS, e a gente está ajudando a correr com isso, para que todos os medicamentos do elenco da atenção primária estejam lá disponíveis e o primeiro piloto vai ser com a atenção primária, com o ESUS, que vai consumir dessa base. E até o final do ano, a gente quer estar com a base completa, com todos os medicamentos da CEMED e com as APIs para todo mundo consumir. Todo mundo quem? Todo mundo, público, privado, sistemas de prescrição eletrônica, e eu acho que isso vai ser uma grande contribuição, entendeu? Sim, porque eu vejo muitos projetos acontecendo em paralelo. Em paralelo, cada um construindo a sua base. Exatamente, mas tem uma coisa boa que todo mundo já sabe quais são os padrões que têm que ser decididos. Sim, sim. Então, a hora que abrir essa porteira... Vai ser ótimo. Vai todo mundo poder popular... Não, e consumir uma base curada, né? Curar, exato. Porque hoje cada um constrói a sua base. Então, você já quando puxar essa base, já vem a via de administração, já vem a forma farmacêutica certinha, já vem os ingredientes, já vem tudo casado. Você não precisa se preocupar com isso. Então, aquela probabilidade de erro em sistema de prescrição de mostrar uma via errada, não vai ter, certo? Isso é muito importante, especialmente em drogas de uso... Mas, vai entrar, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito, a reclamação, LOINC? LOINC é para a área de exames. Sim. Então, sim, LOINC já está... Isso é para medicamentos, mas tem outros... Não, exames, então, estão exames. A base brasileira de exames já está em LOINC. A base de todos os exames COVID e os exames monkeypox já estão representados em LOINC. Agora, a ideia é fazer um piloto, ainda dentro do ESUSAB, para o elenco de diabetes, hipertensão e síndrome metabólica, que o ESUS coleta exames como glicemia, certo? E já traduzir esses para LOINC. Então, o caminho é LOINC. O caminho é LOINC. O caminho é LOINC. A gente, no elenco do projeto, para conseguir construir tudo isso, tem que trabalhar com FIRE, que é o padrão internacional. Mas não basta dizer que usa FIRE. Você tem que seguir um guia de implementação, que é o guia do IPS, do International Patient Summary, e seguir os vocabulários que o IPS comanda, certo? Porque quem comanda esse vocabulário é o guia do IPS. Então, a gente tem que traduzir tudo o que tem no Brasil para o vocabulário internacional, para poder compartilhar. Para que as pessoas vierem para cá. E vice-versa. E vice-versa. E vice-versa. Exatamente, que tem que ter uma troca. Então, tem situações interessantes. Por exemplo, da lista de 113 imunobiológicos brasileiros, tem três que não constam. Nem no SNOMED. São vacinas fabricadas pelo Butantan para Jararaca e cobras brasileiras. O que tem? Só tem aqui, né? Tem aqui na América Central. Então, se o SNOMED quer ser a linguagem universal da saúde, deveria ter, certo? Sim, claro. Então, nós já mandamos o pedido para eles. Ó, vocês têm que incluir isso dentro do elenco do Patient Summary. É uma contribuição do Brasil, porque, tá bom, Jararaca só tem no Brasil, mas vai que um turista vem aqui e seja mordido por uma Jararaca. Claro, é. E ele vai tomar o soro antes a Jararaca. Tem que mandar isso. Antifrídico. É, mas é um botrópico, né? Eu acho que é a da Jararaca, é a botrópice, eu acho. Eu tô aprendendo os nomes. Tem até daquela lagarta, lobotômia, aquela que é toda uma lagartinha que a gente pisa e se queima. Enfim, quem tem isso é o Butantan. Então, na área de imunobiológicos, a gente tem que mapear para o SNOMED. Na área de exames, a gente tem que mapear para o LONK, obrigatoriamente. O Summary não aceita outra coisa. Na área de diagnósticos, eu tenho que mapear para o SNOMED. Então, se eu tenho o SID, o SID tem que ser mapeado para o SNOMED. 10 ou 11? Pode mapear para o 10 ou para o 11. O cenário internacional, na realidade, eu uso o SNOMED. Eu tenho que entrar com o SID e devolver o SNOMED. Tanto faz se é se é de 10 ou se é de 11. O SNOMED tem esse mapeamento, tá? Mas eu preciso ter o SNOMED, que o Brasil não tem. Então, esse é um ponto. O SNOMED liberou... Mas tem previsão? Não posso responder por eles. A gente, como participante do projeto, claro que gostaria que isso acontecesse, né? O SNOMED liberou 30 mil termos de uso público para a construção do Summary. Nessa lista tem procedimento, tem diagnóstico, tem exame, tem tudo. Não, essa lista não está completa. Então, por exemplo, dos 113 imunobiológicos, 70 estão lá. 30 só estão no SNOMED de verdade. Tem que passar para esse elenco. Então, eu acho que o Brasil, na área de imunização, vai dar uma contribuição, assim, bem importante. O nosso gargalo é procedimento, né? Porque nós não temos hoje um vocabulário clínico adequado na ponta. Nós só usamos tabela de pagamento, certo? Sim. O TUS, o SIDTAC. O foco de pagamento, é. Mas nós precisamos ter o SNOMED para o procedimento. Então, esse é um... Eu diria, assim, esse é o nosso calcanhar de Aquiles, que nós precisamos começar a registrar na ponta com um vocabulário clínico. Então, dentro da atenção primária até, eu acho que dá para começar a fazer casos de uso que comecem a mapear os procedimentos voltados para a atenção primária. Agora, o desafio são os nossos sistemas hospitalares, que cada um trabalha com uma tabela de procedimentos, que é uma tabela interna do seu hospital, mapeada para a TUS, certo? Bem sabendo disso. Então, esse entendimento, quando a gente fala de interoperar, vou usar FAIA, não basta. Você vai ter que ter um vocabulário clínico. Por que você tem que ter um vocabulário clínico? Porque a gente quer fazer tudo isso para incorporar apoio à decisão. E apoio à decisão e protocolo é baseado em informação clínica, certo? Eu não posso dizer que eu fiz uma revascularização. Eu tenho que dizer para que artéria foi, quantas artérias, certo? E aí eu preciso do vocabulário clínico. E depois o desfecho clínico. E depois o desfecho clínico também. Até para a gente poder comparar. Até para poder comparar. Perfil de paciente e tudo mais. Exatamente. Então, esse caminho que a OMS chama de infraestrutura, que é o caminho das terminologias, com um arcabouço arquitetural de serviço de terminologia que faz automático, né? Você mapeia e aí você pega algo que vem do TASI, com o código do TASI, entra nesse serviço de terminologia que mapeia para o SnowMed, automático. Então, essa infraestrutura que nós estamos construindo no IPS. E eu acho que essa é uma entrega muito relevante para o Ministério e para o país. Nós já estamos com o serviço de terminologia dentro do ambiente do Sírio, mas agora o Ministério vai subir o mesmo ambiente e aí a gente já pode começar a disponibilizar os mapeamentos todos que nós já temos lá. Inclusive, nós baixamos o Loink com a versão em português, que está desatualizada, mas está lá. E aí agora a gente pode trabalhar colaborativamente para manter essa tradução até o elenco total. Que justifica, né? Agora que está sendo usado, justifica ter atualização. Agora justifica ter atualização. E aí todo mundo poderia consumir. Cada um dos hospitais teria que pegar a sua lista e mapear para essa lista do Loink. E aí consome automaticamente, entendeu? Eu acho que nós vamos ver muita coisa acontecer daqui para o ano que vem. E o sumário é muito estruturante para isso. Mas a gente sabe que se o Ministério não exigir, ninguém vai fazer. Ah, mas vai exigir, não tenho dúvida. Ah, vai. Eu acho que vai. É bom o mercado se preparar para isso. Eu acho que o mercado tem que começar a se preparar. Acho que nós temos um problema de recurso humano. Tem muita gente aí dizendo que faz FIER e inventa e não sabe. E o FIER é um modelo canônico. As pessoas têm preguiça de estudar o modelo. Ao mesmo tempo, ele é um modelo extensível. E o que eu estou vendo acontecer por aí são barbaridades, como se diz na minha terra. Porque as pessoas não olham o modelo canônico e estendem para fazer coisas que estão no modelo canônico. Percebe? O que é uma ruptura completa do padrão. Então, essas coisas que estão acontecendo por aí, elas não vão resolver o problema. Elas vão só dificultar. E é uma pena, né, Bia? Porque a gente tem o Instituto HL7 que promove cursos fantásticos. Até eu vejo muita gente fazendo o curso, mas talvez não é ainda o suficiente para disseminar. Precisa mais. Precisa mais. Mais pessoas, mais gente participando e tendo esse curso. Você sabe que... Vou te dar uma notícia aqui que você talvez não saiba. Até avisando aqui o pessoal do Global Summit. Tem um painel que você vai participar no Global Summit, que é exatamente esse tema. Ele chama... Deixa eu ver assim se eu lembro, porque eu vou ser o moderador do painel. Ele chama... O desafio do engajamento do profissional médico na interoperabilidade. Não sei se eu uso o termo interoperabilidade ou na desfragmentação dos dados clínicos. Porque a interoperabilidade até acho que está meio desgastado. Na realidade, acho que é nas terminologias clínicas, né? O engajamento do profissional médico para entender por que ele precisa disso. Por que eu escolhi esse tema? A gente sabe... Aliás, você que... Eu vi isso em um dos eventos que você participou. Depois a gente conversou sobre a lei americana. Ah, The Curex. Que entrou em vigência em dezembro. Já está em vigência. E eu tenho um colega que está trabalhando nos Estados Unidos. e procurei saber dele como é que está sendo a aderência disso aí. A implementação. Uma coisa bacana, boa notícia. Todo mundo está disponibilizando o sumário para o paciente. Porque lá a impunidade não existe. É, a multa é alta. Lá não existe impunidade. Aqui no Brasil sempre tem um jeito de escapar. Lá não tem. Então, essa é uma boa notícia. Todo mundo está usando. O que é triste. Que ele confessou que os médicos não acessam. Quando vê um paciente que está lá bonitinho poder acessar o ITS. No sumário. No sumário. Eles não acessam. Então, vão direto na conversa com o paciente. E isso talvez é um exemplo para a gente ver como que a gente introduz isso. Isso. E força o médico a utilizar. Porque aquilo ali, às vezes o paciente tem um dado clínico no passado. O super útil e importante para ele ser mais eficiente ali no tratamento. Então, acho que tinha que automatizar, né? De modo que quando o médico entra no seu sistema, seja ele qual for, esse sumário aparecesse. Percebe? Tem que aparecer. Tem que aparecer automaticamente. Aparecer na tela dele aí, querendo ou não. Querendo ou não. O ESUS já tem um sumário. O ESUS, quando você chama um paciente, o ESUS AB, ele mostra essa página de sumário. Que é um sumário construído a partir do ESUS. Mas no momento que a gente tiver o sumário com dados fora do ESUS, esse sumário pode ser enriquecido e ser o sumário internacional ou nacional, né? O Canadá até mudou o nome, tirou o internacional e chama de PS Canada, Patient Summary Canada, que é o que eles estão usando para dentro do Canadá também. E esse é o caminho, né? E eu acho que está crescendo muito a discussão internacional agora. Todo mundo está correndo para fazer. Tem a questão da autenticação, como é que eu autentico. Sim, é o opa. Então, todo mundo tem lei para isso. Aqui no Brasil, a gente usa muito o EGOD. Tem um dos pilares da segurança da informação. É o paciente consentir. Então, tudo parte do paciente. Consentir e autenticação. E autenticar, né? Que eu sou eu mesmo. Que eu sou eu mesmo. Então, tem todo um lado do IPS que é para o acesso, né? Para como é que você implementa tudo isso. E identificação do paciente. É o NPA e o MAPT-SHEIN que você está utilizando? É, é. No padrão do Ministério da Saúde. Do CAD-SUS, é. A própria RNDS conversa com o CAD-SUS e conversa com o Kinesc, que é a base de profissionais e estabelecimentos. Então, é de lá que se pega esse dado. Por isso que é importante que esteja atualizado também, certo? Mas ele evoluiu bastante, né? Eu, quando estava na agência pessoal de saúde, estava muito desatualizado. Mas agora melhorou porque eles eram. E teve um trabalho de formiguinha que foi feito. É, e também de pagamento, certo? É, e também de pagamento. Porque se eu cobro coisas que um radiologista tem que fazer e eu não tenho radiologista, eu não pago. Não pago, exatamente. É, o caminho é esse, né? Lamentavelmente. Tem que ter um Curex e tem que ter... Se eu não mando o Curex, qual que é a multa que vai acontecer? Bia, você trouxe para a gente, assim, portanto, informações sobre esse projeto. Eu acho que quem assistir esse webcast já vai ter muita informação. Bacana, projeto, assim, de política de Estado. Eu posso chamar, porque aí me envolve até países do G7, um projeto... E com orgulho você poder participar de um projeto desse. Ah, com certeza. Eu estou felizarda. com o currículo que você tem. É, a cereja. É, a cereja do bolo aqui. Para alguém na idade que eu estou, é um privilégio. E a parceria... Mas projetos desse tamanho só dá para ser feito com pessoas dessa idade. E a parceria com o Ministério, eu tenho que agradecer muito. Porque a equipe técnica do lado de lá tem sido muito parceira. Olha, consegui... Eu acho que nenhum projeto PROAD tem reunião semanal com a equipe técnica como nós temos. Nós temos pelo menos uma, fora outras, né? Por exemplo, validar mapeamentos dos imunobiológicos. É que a equipe do PNI... Validar as coisas do GAL. É com a equipe que cuida dos exames de laboratório do GAL. Então, a gente está tendo uma parceria que sem ela seria impossível. Então, é um privilégio mesmo. E é um projeto transformador, eu também acho. Nossa, e como? Então tá, obrigada, viu, pela oportunidade. Eu agradeço, eu agradeço as informações, eu agradeço a tua presença aqui imensamente. Eu que agradeço. Muito rico, tá bom? Muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigada.